Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um Usina Robots Finalmente terminamos os PWMs balanceados, hoje você vai ver o controle de direção do robô S2 funcionando de forma sensacional, temos o controle agora bem certinho do PWM balanceado para a esquerda para a direita e também quando o robô está na velocidade máxima, vou explicar certinho o software é claro que o software está para download aí na descrição, clique em mostrar mais e faça o download e cada atualização vamos disponibilizando para vocês Esse vídeo é um oferecimento da Usina Info, acesse usinainfo.com.br, confira todos os produtos tem kits de robótica, kits de desenvolvimento, ferramentas, componentes, muita coisa bacana para você link logo aqui embaixo na descrição, usinainfo.com.br, já faça o seu cadastro Então agora galera, temos aqui o acelerador do nosso Us2, quando está na posição mínima como sabemos, eu consigo controlar aqui a movimentação do robô em volta do seu próprio eixo e eu consigo controlar a velocidade conforme a posição horizontal aqui do stick isso já está funcionando legal. Controlo a velocidade acelerando desta forma aqui quando estamos em posições intermediárias, à medida que eu movimento para a esquerda ou para a direita o robô faz uma curva mais aberta para a esquerda ou para a direita e quanto mais o stick estiver para a esquerda, por exemplo, o robô vai fazendo uma curva cada vez mais fechada da mesma forma que para a direita é o que ocorre ele começa fazendo uma curva aberta, portanto se eu estou em linha reta movimenta um pouquinho o stick para a direita, ele faz uma curva sutil para a direita quanto mais eu movimentar para a direita, mais abrupta é a curva, ou mais fechada é a curva e na velocidade máxima o funcionamento é análogo para a movimentação do robô com isso evitamos o disparo dos relés e conseguimos fazer curva sem que os relés sejam acionados aumentando ainda mais a vida útil dos relés da nossa ponte H vamos entender o software e ver funcionando o robô no chão Let's get started! Aqui está o software galera, a última atualização com os PWMs finalizados o que adicionamos aqui foi uma função de PWM Balance para a direita uma variável para armazenar este PWM, PWM Ball Right o loop infinito agora continua da mesma forma temos aqui os nossos atuadores, função que detecta a perda de sinal e é claro a função de leitura dos canais nos atuadores é que houve a modificação aqui está a função actuators, que é do controle dos atuadores do robô aqui em acelerador na posição máxima e em acelerador na posição intermediária aqui no sinão em posições intermediárias vamos primeiro explicar aqui este else chamamos PWM Balance L isso não mudou quando o canal 4 estiver para a esquerda agora com o stick horizontal da esquerda na posição direita chamamos PWM Balance R para a direita vamos para essa função a função L não mudou nada e aqui está a função de balanceamento para a direita basicamente a mesma estrutura de balanceamento para a esquerda mudamos apenas o mapeamento aqui no canal 4 pois temos que prever o range de atuação com o stick horizontal da esquerda e movimentação à direita e aí fazer o ajuste de velocidade do outro motor PWM 1 atualizar com o valor de PWM Ball Right e agora o PWM 2 continua com o valor atual de PWM Value voltando no actuators estas são as situações em que faremos o balanceamento de PWM se não é uma situação normal aí carregamos o valor de PWM Value nas duas variáveis de balanceamento relés acionados desta forma ambos desligados que é a situação de menor consumo e atualizamos os dois PWMs com o valor PWM Value que é o stick vertical da esquerda que controla como sabemos basicamente é isso quando o robô está na velocidade máxima que é este Else If aqui a estrutura mantém-se a mesma exceto no Else que ao invés de atualizarmos o PWM a partir de Analog Write vamos colocar em High para ter a velocidade máxima do robô obviamente o software até o momento é este faço o download aí vamos ver agora o teste de movimentação do robô eu vou mostrar também o controle então a movimentação do stick para você acompanhar em tempo real aí vejam como ficou bacana venha comigo então observe que agora galera eu consigo fazer uma curva muito mais sucinta olha só viram que bacana então estou movimentando o robô em volta do próprio eixo e agora agora eu consigo movimentá-lo levemente para a posição que eu quero e parar então em cantos mais estreitos eu movimento ele em torno do próprio eixo e aí eu preciso fazer uma curva e quanto mais o stick vai para a direita por exemplo que foi o caso agora mais fechada é a curva do robô e aí com o tempo o operador vai aprendendo e vai controlar o robô de forma muito fácil olha só que legal consigo fazer um giro desta forma aqui sem acionar os relés se for o caso então realmente ficou muito interessante eu consigo fazer uma movimentação desta forma e ele está respondendo muito legal o controle olha só viram? está funcionando muito bem agora óbvio que talvez com o tempo exista a necessidade de fazer uma atualização no software de controle do robô mas a princípio que havíamos planejado para o projeto agora está bem legal olha só a curva que eu consigo fazer com ele assim ó então é tudo questão de praticar agora a movimentação para conseguir movimentar o robô de forma o mais satisfatória possível mas viram que eu consegui fazer uma volta completa agora sem sequer acionar os relés só na movimentação do stick aqui olha a curva sutil que eu consigo fazer viram? que legal então o robô está funcionando muito bem e as próximas etapas agora é a questão do projeto de hardware dele continuar trabalhando no chassi e também trabalhando no sistema embarcado pois não vamos utilizar um arduino como eu mencionei vamos projetar um sistema embarcado passo a passo com vocês espero que todos estejam gostando deixe seu comentário aqui com o feedback de sempre é muito importante para nós em caso de dúvidas é claro também aguardo seus comentários esse foi mais um Usina Robots deixe aquele like favorite o vídeo compartilhe com a galera se ainda não se inscreveu no canal aqui embaixo tem um botão que está vermelho inscrever-se é só clicar ali marcar o sininho de notificações e você recebe todos os nossos vídeos cursos, projetos, tutoriais muito conhecimento isso é engenharia o uso intencional da ciência por hoje é isso eu vou ficando por aqui ótima semana a todos aquele abraço e até a próxima 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 e até a próxima